Olá, muito bom dia pra você! Tava de folga nos dias 31 e 1º, mas a gente já tá aqui começando esse segundo dia do ano de 2019 com todo o gás, com toda a alegria. Muito obrigada pela audiência, todos vocês que estão ligados aqui no nosso programa agora de todos os dias. Ontem foi um dia especialíssimo pro nosso Brasil, pro nosso Estado. A gente acompanhou a posse do Presidente da República, a posse do Governador do Estado do Amazonas, o Wilson Lima, da Câmara Municipal, da nova mesa diretora da Câmara Municipal, que vai ficar aí pelos próximos dois anos gerenciando os trabalhos da Câmara Municipal. E a gente vai agora trazer pra você que tem do outro lado todas essas informações, como é que foi esse primeiro dia do governador Wilson Lima, que nesse momento está na sede do governo, dando posse ao seu grupo de administração, aos secretários do Estado do Amazonas. Nesse momento, o Juliano Couto está lá na sede do governo. E a gente vai ao vivo já com as primeiras imagens desse dia de administração, o primeiro dia útil do governo Wilson Lima. Ele tá falando nesse momento, o Juliano Couto vai trazer as primeiras informações pra gente. Oi, Márcia. A gente fala aqui ao vivo da sede do governo, onde nesse momento está falando o governador empoçado, Wilson Lima. Nesse exato momento terminou aqui a cerimônia de posse dos secretários. Todos os secretários foram empoçados, com exceção do Luiz Castro, que vai assumir a Seduc, porque ele ainda tem compromissos com a Assembleia Legislativa do Estado. Mas aí, em outro momento, ele deve ser empoçado pra realmente assumir oficialmente a Secretaria Estadual de Educação. Todos os secretários assinaram aqui o termo de posse, juntamente com o governador Wilson Lima. Ainda há pouco também falou Carlos Alberto, o vice-governador, que disse que está recebendo o Estado aí em uma situação de crise. Nesse exato momento, Wilson Lima está falando sobre os problemas enfrentados no interior do Estado. Daqui a pouco ele deve conceder aí uma entrevista coletiva, pra que ele possa falar um pouco sobre os dados que foram recolhidos aí durante essa fase de transição do governo amazonino Mendes para o novo governo agora que assume o Estado do Amazonas. Nesse exato momento, ele está falando sobre algumas providências que serão tomadas já a partir de amanhã. Hoje é oficialmente o dia em que ele começa os trabalhos aqui na sede do governo. Hoje cedo, ele esteve recebendo as pessoas do antigo governo, fazendo esse trabalho de transição. Visitou setores, inclusive, aqui da sede do governo. Tinha uma equipe já preparada pra receber o governador, pra mostrar como cada setor realmente funciona. E nesse exato momento, ele está fazendo aqui o discurso de encerramento dessa cerimônia de posse, onde foram empossados aí os secretários estaduais que vão assumir já a partir de amanhã. Márcia. Muito obrigada, Juliano Couto. Você que tem doutorado acompanhando as primeiras imagens do governador empossado, Wilson Lima. Lembrando que esse é o momento em que ele recebeu todos os relatórios, as equipes de transição, que fizeram o levantamento dessas informações sobre a atual situação do governo do Estado, essencialmente a Secretaria de Saúde, que é a maior secretaria do governo, na qual foi assumida pelo vice-governador, pra você ter uma ideia da grandiosidade dessa secretaria. O vice-governador Carlos Almeida foi quem assumiu a Secretaria de Estado como secretário. A gente acompanhou lá o deputado estadual Luiz Castro, que terminou o mandato no dia 31 de janeiro de 2018, de 31 de dezembro de 2018, e agora vai poder assumir a Secretaria de Educação. São secretarias-chave, secretarias que vão dar o tom dessa administração do Wilson Lima. Um Estado muito problemático com relação aos custos, um Estado que passou por um ano, passou pela cassação de mandatos do governador, de governador de Estado, passou por grandes problemas políticos, passou por muitas crises, pela crise financeira que todo mundo demonstrou aí durante as eleições, passou por vários problemas, e nesse momento, tanto o Wilson Lima, o governador empoçado, quanto os secretários assumiram aí um Estado com bastante problema financeiro. Vamos ouvir um pouquinho o que ele está falando, daqui a pouco a gente volta. O que ele chegue no serviço público e ele seja atendido. Para isso, nós vamos modernizar a estrutura do Estado. Hoje o mundo se comunica de forma digital. E hoje, infelizmente, isso não acontece no governo do Estado. Por que a gente tem que estar sempre muito atrasado? Por que a gente tem que sempre estar no passado? Isso tem que acabar. E isso vai acabar, porque a gente vai implantar uma administração moderna. Uma administração eficiente, que invista os recursos de forma correta e, acima de tudo, com honestidade e com transparência. No discurso de ontem, durante a minha posse, eu falei sobre a foto do governador nas repartições públicas. Não haverá foto do governador nas repartições públicas. Lá estarão as fotos de homens e de mulheres que ajudam com seu esforço a construir esse Estado. Do cidadão lá do interior, daquele que está na agricultura, daquele que está na pesca, daquele que está lá na Manaus Moderna, que está na Panaí, daquele que está trabalhando, daquele cidadão que está de sol a sol garantindo o sustento da sua família e espera que o Estado faça o mínimo por ele. Por que eu vou fazer isso? Para que todas as vezes que vocês, secretários, entrem no seu local de trabalho, lembrem que não é para mim que vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando para aquele cidadão ali. Vocês estão trabalhando para o povo. Essa é a nossa missão. Primeira fala do governador Wilson Lima, depois que ele deu a posse aos secretários de Estado. Nossa equipe de reportagem está lá, Juliano Couto, acompanhando todos os detalhes e outras informações sobre praticamente esse primeiro dia útil de 2019, momento em que agora os secretários vão assumir efetivamente as pastas nas quais eles foram designados para poder sentir de perto a atual circunstância, a real situação do governo do Estado. Eles agora, de posse dos relatórios das comissões de transição, das comissões de transição que foram feitas, foram designadas pelo governador Wilson Lima e fizeram relatórios, levantaram informações, levantaram dados para que eles possam se basear nessa nova administração nos próximos quatro anos. A gente tem que torcer para que tudo dê certo e que o Estado floresça, que o Estado volte a ter toda a luz e toda a garra que o Estado do Amazonas tem e que saia desse momento de crise, principalmente essa crise do poder público. O sistema privado, quando a gente fala de empresas, quando a gente fala do polo industrial, de tudo isso, a gente sabe que todo o Brasil e, consequentemente, o Amazonas está vindo já, saindo de uma crise nacional. Mas a gente precisa agora tirar essa crise política, essa crise política que o Amazonas vem passando, passou em 2017, início de 2018, com uma eleição que veio aí a soberbada e a gente traz aí essas mudanças, né, todas assumindo agora corpo e esperamos aí que os próximos quatro anos sejam anos de muitas vitórias para todos os amazonenses. A direção está me dizendo agora, a Vanessa está me dizendo agora que tem a foto dos secretários. Vamos dar uma olhadinha na foto dos secretários só para que você se situe aí efetivamente de quem foi que assumiu as pastas que vão gerir o nosso Estado nos próximos quatro anos. Coloca para mim aí essa tela, não sei qual é a ordem que está, Vanessa. Vai colocando que a gente vai falando aqui. A todos os secretários de Estado, a gente viu ali as fotos oficiais desses secretários, as pessoas que tomaram posse hoje, assinaram lá o livrinho assumindo a posse das pastas, né, das secretarias e a gente vai acompanhar direitinho qual é essa relação, quem são essas pessoas para que você firme aí esse compromisso e fique de olho também, né, porque nós somos os grandes fiscalizadores do poder público, nós somos os grandes fiscalizadores dos trabalhadores públicos. A gente viu muita gente vindo do setor privado, assumindo a Secretaria do Estado do Amazonas, a Secretaria do Estado do Amazonas, a gente vai ver agora essas pessoas assumindo a responsabilidade do mundo público, que é como a gente chama, né. Mostra aí a imagem para mim. A gente já está com imagens ao vivo de lá, o Juliano Couto está trazendo ainda imagens ao vivo, nesse momento lotada lá o auditório, né. Você acompanha aí todos eles ali reunidos. O vice-governador Carlos Almeida, ó. Você está acompanhando as imagens ao vivo aí. Cadê as fotos dos secretários? Coloca para mim as fotos aí. Conseguimos as fotos dos secretários? 11 horas e 9 minutos. Ah, sim, a Vanessa está me dizendo agora que é a foto oficial que a gente está vendo ali. 11 horas e 10 minutos, enquanto a gente posiciona ali para que a gente veja a foto oficial, a gente vai trazer para você como é que foi a posse ontem. Como eu disse no início do programa, a gente começou 1º de janeiro acompanhando pelas televisões, pela televisão, né, o apósito do presidente da República, a posse do governador do Estado, a nova mesa que vai gerir a Câmara Municipal e a gente vai acompanhar como é que foi a posse do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. Coloca para mim. Logo após ser empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o governador Wilson Lima revelou em coletivo à imprensa que o relatório da equipe de transição tem 800 páginas e descobriu problemas mais graves do que se imaginava. A gente teve dificuldades para ter acesso aos números e a gente só vai saber com maior clareza quando a gente estiver lá efetivamente ter acesso a todos os sistemas. Eu vou dar para vocês todo esse material, tá bom? Inclusive, vamos falar sobre medidas mitigadoras para resolver esses problemas. O governador não quis adiantar o conteúdo do relatório, mas em entrevista, logo após a solenidade de posse, o secretário de Educação, Luiz Castro, revelou alguns dos problemas encontrados na Seduc. Há cerca de 800 professores contratados em regime de emergência, numa figuração jurídica que não está contemplada na lei. E nós vamos ter que encontrar uma solução, porque senão serão 800 turmas, 800 vagas de mestres, de professores, que estarão ausentes do processo de ensino-aprendizagem logo no início do ano letivo. Na área de segurança pública, o governador Wilson Lima disse que não vai cancelar o contrato com a empresa do ex-prefeito de Nova Iorque, Rodolfo Giuliani, em mais de 5 milhões de reais. Até porque, segundo o governador, o Estado já pagou uma parte dessa consultoria. E nesse primeiro momento, ele precisa entender o que já foi feito para aí sim tomar uma decisão. Mais de um milhão de reais já foram pagos pelo ex-governador Amazonino Mendes, que ontem passou a faixa governamental para o Wilson Lima. Após a entrega oficial do cargo, Amazonino deixou o local sem falar com a imprensa. Nós vamos renegociar contratos e vamos tomar uma série de atitudes para que a gente possa equilibrar as nossas receitas e despesas. O Wilson Lima é o centésimo octagésimo terceiro governante do Amazonas desde 1758. Pelos próximos quatro anos, é dele a responsabilidade para fazer o Estado voltar a crescer e mostrar ao resto do país a força da região com uma das maiores riquezas naturais do mundo. Eu tenho plena convicção disso. Estou me dedicando de corpo e alma a esse trabalho. Estou trabalhando incansavelmente. Não vou sossegar. Não vai ser fácil, mas a gente tem confiança aí de que a equipe dele que é técnica, é uma equipe técnica e que vai ajudar e colaborar nesse crescimento do Amazonas em 2019 e nos próximos anos, em que ele estiver à frente da governabilidade do nosso Estado do Amazonas. A gente tem que torcer e torcer essencialmente para ele e para os gestores das pastas que cuidam cada um dentro do seu quadrado, de cada competência desse Estado do Amazonas. 11 horas e 13 minutos. Não foi só o governador que tomou posse ontem, a gente também vai trazer para você que foram empoçados os 10 membros da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Entre eles, o novo presidente da Casa que assume o Parlamento Municipal pelos próximos dois anos. A direção aqui está me dizendo que ontem a Meixa Pema já entrou aqui trazendo um apanhado dessas primeiras informações e agora a gente traz a reportagem completa para você. A solenidade foi na sede do Parlamento Municipal. Durante o evento estiveram presentes vereadores e convidados. O mandato será para o bienio 2019 a 2020. Além dos nove integrantes da mesa diretora, o novo presidente da Casa também tomou posse. É o vereador Joelson Silva. As expectativas são as melhores possíveis, mas acima de tudo nós temos um desafio e é esse que eu quero encarar, que é o desafio de aproximar o vereador da comunidade, o vereador da sociedade manauara, o vereador do munícipe. A nova mesa diretora foi eleita no dia 3 de dezembro de 2018. Com uma votação inédita, os 10 membros foram eleitos por unanimidade dos votos. A mesa foi composta por três vice-presidentes, secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro secretário, corregedor e ouvidor. O primeiro secretário falou da importância da mesa diretora como forma para tentar aproximar a população amazonense. A expectativa é tão grande quanto a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de fazer a Câmara Municipal de Manaus voltar a ter o protagonismo na cidade de Manaus, de ser a casa das grandes discussões sobre os problemas de Manaus e buscar as soluções. Um dos momentos mais importantes da solenidade foi a passagem de cargo do ex-presidente da casa, Wilker Barreto, que deixa a Câmara para assumir como deputado estadual. 11 horas e 15 minutos lá em Parintins também teve posse dos membros da mesa diretora do município e a gente vai acompanhar com o Tadeu de Souza como é que foi a assunção desses membros dessa nova mesa diretora de Parintins e dentre outras informações que a gente vai trazer no decorrer do programa. Mas agora você vai acompanhar aqui o novo presidente da casa que assumiu o parlamento municipal lá em Parintins e o Tadeu de Souza fala com a gente direto do estúdio agora em Parintins. Alô Márcia, Alô Amigos do Agora Alô Colônia Parintinense radicada na capital do Estado Feliz 2019 Nossa primeira participação é com a informação da política parintinense da política tupinabarana ontem aconteceu a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Parintins na tela do Agora O plenário e a galeria da Câmara estavam lotados autoridades militares secretários municipais além de familiares dos vereadores chegaram cedo a casa para participar da sessão Telo Pinto é vereador de primeiro mandato foi líder do atual governo municipal por dois anos na sua fala ele prometeu uma gestão transparente e pautada no respeito a lei de responsabilidade fiscal Telo Pinto que foi chefe de gabinete do prefeito Frank Bigarcia quando ele foi deputado estadual quando o Bi foi deputado foi secretário de finanças nos dois primeiros governos de Bigarcia e agora antes de ser eleito presidente da Câmara Municipal exercia o cargo exercia a função de líder do governo na Câmara Municipal de Parintins volto com você Márcia Muito obrigada Tadeu de Souza que trouxe as primeiras informações também da nova mesa diretora do município de Parintins do parlamento do município de Parintins é exemplo do que aconteceu aqui na nossa cidade de Manaus a gente também trouxe para você que tem do outro lado essas primeiras informações e a gente vai acompanhar como é que está o trabalho de todas essas pessoas que assumiram seus cargos públicos e agora assumiram a responsabilidade tanto aqui do Estado do Amazonas quanto agora a Câmara as Câmaras Municipais no município de Parintins aqui na nossa capital e também nos outros municípios é importante que se diga então você que tem do outro lado fica acompanhando junto com a gente porque a gente está de olho para poder sentir o crescimento desse Estado do Amazonas não dá só para a gente ficar contando com o polo industrial de Manaus já foi batido a gente vive sendo ameaçado a gente tem que ter um plano B tem que se trabalhar a vocação dos municípios do nosso Estado do Amazonas nós somos o maior Estado do Brasil é impossível que a gente conceba somente suportar toda a economia do nosso Estado no polo industrial de Manaus tem que ter ele e tem que ter outros socorros também econômicos a gente não pode aceitar que nós vivamos somente com o polo industrial de Manaus vivamos com ele vivamos com outros setores também 11 horas e 18 minutos todos os dias a gente recebe aqui várias denúncias pelo nosso WhatsApp e a gente recebeu uma denúncia a gente não podia fechar os olhos para isso como a gente não fecha os olhos para nenhuma das outras denúncias a denúncia hoje vem lá do bairro Zumbi eles estão reclamando saneamento básico tem um bueiro que está tirando a paz o sossego a tranquilidade e a saúde das pessoas lá do Zumbi Wanderlei Modesto foi lá conferir e traz os detalhes para a gente nós estamos na rua São João o bairro é Zumbi esse bairro tem 35 anos a população é de aproximadamente 40 mil habitantes eu estou precisamente no final da rua São João e aqui segundo informações dos moradores toda vez que chove alaga a maioria das casas a água fica por aqui aqui do meu lado direito lama e água servida escorrendo à vontade do meu lado esquerdo lama e água empoçada olha aqui a frente da casa dessa senhora como é o seu nome? Natalina Natalina em época de Natal a tua casa não está fácil ou não aqui na frente? está não toda vez que chove alaga esses bueiros transbordam e não só a minha casa como de vários vizinhos aqui também alagam uns dois meses até de finhar ajeitar aquele bueiro ali da frente mas para cá eles não fizeram nada os moradores aqui da rua São João chamaram a equipe de reportagem do programa agora porque olha aqui isso aqui quem faz é os moradores os moradores é que tentam ajeitar a situação dá só uma olhada nisso aqui olha aqui isso aqui faz tempo que vive assim se cai uma criança aqui dentro com toda certeza a família vai chorar bastante pela perda de uma criança senhora como é que é viver aqui? alaga aqui na última chuva alagou transbordou para dentro de casa lá atrás isso aqui fica uma fedentina soma esse esgoto abriu um buraco bem ali que o rapaz tampou está com um dia que ele tampou ali e eu estou vendo aqui mostra aí eu estou vendo que o tempo está fechando estou vendo que a coisa vai complicar daqui a pouco olha só bueira céu aberto aqui ó está entupido está entupido aqui ó o senhor Luiz o senhor foi quem solicitou a equipe de reportagem sim foi eu mesmo essas casas aqui foram tudo pro fundo foi essas casas aqui foram tudo pro fundo desde aqui toda a lagoa na última chuvada é difícil é complicado é complicado mas aí você já entrou em contato com a secretaria municipal de infraestrutura já entramos em contato mas até agora nada não vieram fazer nada por nós aqui a última vez que vieram uma mulher dali que entrou na casa dela eles vieram e ajeitaram o banheiro lá mas pra cá eles não vieram esse carro aqui foi arrastado pela enxurrada ele estava ali ó onde tem aquele rapaz com o braço quebrado de lá ele veio pra cá que parou aqui devido a última chuva que caiu aqui no bairro do Zumbi um bairro querido um bairro de pessoas hospitaleiras mas a situação aqui não tá fácil como é o seu nome? Sérgio Sérgio o Sérgio o Sérgio já tá até disfarçado de Nemo que é o peixinho camarada que quando chove você retou a casa larga tudinho essas casas aqui todinho todinho essas casas aqui aqui precisa um barco um barco? é precisa um barco pra pegar as pessoas deixa eu dar uma olhada aqui olha só a casa do Sérgio era aqui olha a altura que tá a casa do Sérgio agora olha o piso vai aumentar mais é se não aumentar vai pro fundo vai mesmo vejam só esse vídeo aqui também que os moradores gravaram na hora da chuva olha aí quando chove na rua São João 12 e 2 nem tá chovendo forte olha aí 11 horas e 23 minutos você que acompanhou essa imagem viu que a gente mostrou essa questão do bueiro na semana passada foi denúncia que nós recebemos pelo WhatsApp o nosso WhatsApp esse número que tá aí na tela que eu sempre peço pra você enviar a sua denúncia a sua reclamação denúncia que nós recebemos pelo WhatsApp e pedimos pra que o Vanderlei Modesto fosse lá conferir toda essa problemática que os moradores do Zumbi enfrentam todos os dias como se não bastasse aquele bueiro transbordando daquela potência que você viu ali naquele volume de água transbordando ali na rua do Zumbi a gente também acompanha um bueiro completamente aberto e sabe que criança a gente não pode dar sopa porque criança cega assim que diz o ditado dos antigos criança cega o que que acontece? a criança pra brincar no bueiro daquele cair e ser dracada né ser sugada por um bueiro dessa desses aí desse tamanho a gente não pode dormir no ponto e o bueiro completamente entupido olha só que situação tá deplorável deplorável essa situação a gente tem nota da secretaria? nós temos nota da prefeitura? nós não temos por causa do feriado né? vamos tentar recuperar pra gente trazer uma resposta e um posicionamento pra saber quanto vai ser finalizado esse efeito móvel essa imagem aqui volta um pouquinho por favor Josiel essa imagem me chama muita atenção porque nas andanças que a gente tem nas andanças que a gente tem aí a gente vê que as pessoas usam esse recurso de fazer esse batente na porta pra poder impedir que a água entre é o volume da água a água chega até aí ó aí o que que a pessoa faz? levanta uma paredinha de tijolo um bloqueio de tijolos pra evitar que a água entre em casa não é assim que a pessoa tem que viver né? a pessoa não pode viver desse jeito olha e nota a Seminf afirma que a situação da rua já é de conhecimento do Distrito de Obras e nesta semana eles estarão com equipes atuando nas ruas Marechal Rondon São Luís e Rua Palmeiras todas essas ruas no Zumbi dos Palmares na sequência a equipe vai ser deslocada pra Rua São João que é o alvo da nossa denúncia de hoje a gente espera que seja mesmo pra que a gente possa ver essas famílias esses moradores essa vizinhança a comunidade vivendo com dignidade porque isso aí não é digno 11 horas e 25 minutos gente a gente falou ainda há pouco aqui sobre esse bueiro e o cuidado que a gente precisa ter com as crianças pra evitar que acidentes e acidentes gravíssimos aconteçam a exemplo do que a gente já trouxe em outros momentos aqui no nosso programa da comunidade crianças que foram sugadas por bueiros e infelizmente acabaram morrendo afogadas e o corpo foi encontrado no Igarapé do Mindu e em outros Igarapés que entrecortam a nossa cidade infelizmente a gente vai trazer uma notícia muito triste que graças a Deus teve um saldo positivo porque são duas crianças que estavam dentro de uma casa na zona norte e não morreram não tiveram ferimentos graves mas a casa começou a pegar fogo com as duas crianças gêmeas duas crianças gêmeas de 3 anos que estavam sozinhas em casa sozinhas elas foram socorridas por vizinhos vamos ver como é que foi isso na reportagem de Valdir Adriano os móveis queimados ficaram espalhados por esta rua do Novo Aleixo na zona norte de Manaus eu achava que ia abrir brincadeira ele me chamando que a casa estava pegando fogo ou pegando fogo quando chegou na hora que eu me alertei direito que eu saí era a casa pegando fogo mesmo eu achando que era brincadeira dele foi no final da manhã desta terça-feira a casa pegou fogo depois de um curto circuito no ar-condicionado na residência havia duas crianças de 3 anos que foram deixadas pela própria mãe que não teve o nome e idade divulgados foram os moradores que socorreram as crianças que gritavam por ajuda elas ainda ficaram feridas e tiveram que ser levadas até uma unidade hospitalar aqui da capital populares disseram que não é a primeira vez que os gêmeos ficam sozinhos trancados em casa quando ela sai ficam os três que fica a maior e os dois menor foram os vizinhos que apagaram as chamas a mãe dos meninos não foi localizada pela polícia até o final da tarde ela deve ser indiciada por abandono de incapaz se o caso for registrado por alguma testemunha minha gente que perigo que que é isso que situação é essa que a gente olha e não acredita a gente não quer acreditar que uma mãe deixou duas dois irmãos são dois meninos dois irmãos gêmeos de três aninhos sozinhos em casa sozinhos em casa tem um outro irmão maior o Valdir Adriano não divulgou a idade do outro irmão mas não interessa não cabe ao irmão não compete ao irmão a guarda e o cuidado dos irmãos menores cabe aos pais não se pode atribuir essa responsabilidade a uma pessoa que ainda é criança que é menor de idade agora vejam vocês a gravidade da situação como se não bastasse matar os próprios filhos que é isso que podia ter acontecido podia ter acontecido isso os próprios filhos podiam morrer queimados dentro dessa casa ainda ia causar um outro incêndio exemplo que a gente acabou de acompanhar com essa tragédia do incêndio de Educandos que é isso duas três crianças dentro de casa parece que uma das crianças a maior saiu de casa deixou os filhos sozinhos deixou os irmãos sozinhos porque ele deve pensar se a mamãe sair e deixar a gente sozinho não vai ter problema eu posso sair que os dois ficam sozinhos também aqui em casa vou deixar aqui os brinquedinhos com eles e eles ficam aqui sozinhos em casa que irresponsabilidade é inacreditável é inacreditável a gente vê uma situação como esta é inacreditável o que me causa mais estranheza o que me causa mais admiração é que os vizinhos já viram essa mulher fazendo isso outras vezes cadê o conselho tutelar cadê os órgãos de proteção a criança e ao adolescente eles precisam ser avisados desse ato irresponsável dessa mulher antes que o pior aconteça antes que essas crianças acabam morrendo uma brincando com a outra brincando com a outra abriu a boca do gás ali né a boca do fogão deixou o gás escorrendo ali saindo pegou um fósforo brincou com coisa que não era pra brincar brincando com faca brincando com instrumentos perfuro cortantes quer dizer não inacreditável a Vanessa tá aqui me perguntando no meu ouvido né no meu pensamento por meio do ponto já que essa mãe tava eu ouvi algumas reportagens algumas outras reportagens que ela tava na ponta negra tava lá na praia da ponta negra saiu pra passear e deixou os filhos em casa ouvi não sei se essa informação procede mas independente de onde quer que ela estivesse ela não tinha que deixar os filhos sozinhos em casa ou que levasse as três crianças né fosse pra ponta negra o que mais a gente viu ontem foi famílias lá na ponta negra aproveitando o último dia de feriado último dia de folga mas que levasse os filhos junto com ela né e não deixasse as crianças trancadas dentro de casa com o ar-condicionar ligado e o ar-condicionar tava funcionando sabe Deus há quanto tempo pegou fogo óbvio que é pegar fogo 11 horas e 30 minutos a gente vai pro intervalo a gente vai trazer daqui a pouquinho que dois homens ficaram feridos e o terceiro morreu depois de serem saqueados o motivo briga de vizinho foi lá na zona oeste no São Raimundo a gente volta já já Música 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 Música